Música É que você filmou o celular deitado, né? Você que falou Então, agora você pega e vira É, ó É bem top O que você acha desse celular? Você ganhou Ficou achando bem velho, né? Também trincado De 2023 Ou melhor, de 2012 De 2012, né? Você acha que ele tem uma coisa especial? A cor é amarela Não sai mais o celular amarelo Não notou mais nada diferente nele Até que... O que é isso aqui? O que será que é isso aí? Deixa eu... Só te ajudar no detalhe Vou botar na tela inicial lá Aqui, aperta essa bola Eu apertei, ó Bem forte O que é isso aqui, ó? Leia Projetor Será que faz isso mesmo? Onde que é a luz daqui? Lá dentro Você consegue apagar a luz lá? Tira, trancar a porta Não vai ter jeito Deixa eu apagar Com a luz apagada agora Só apertar o projetor Vai, aperta pra gente ver Não vai funcionar ainda Aperta foco e rotação Primeiro aí na frente Galeria, né? Passou Aqui Quanto que vale um celular desse? Ai, eu já não sei Mas dá pra assistir o menor de princípio aqui, hein? Coloca um dos outros vídeos, hein? Esse vídeo eu fiz hoje Durante o dia O pessoal do YouTube Duvida que isso acontece Eles falam que eu tô usando um projetor Aí eu precisava de alguém Que fizesse isso aí E falasse a verdade É um celular ou não? É um celular Deixa eu ver se tem outro vídeo aí Ah, não Esse aí é do lugar Pra gente fazer a virada do ano Lá, uai? Lá no estacionamento do Spani Dá pra deixar bem grande Essa imagem aí, será? Tá Ah, isso a gente tava no trajeto Filho, a chave aqui Você não sabe de dar, cara? Tô vendo É ele mesmo A imagem é boa, né? É boa Pra um celular de 2012 2011 Deve ser isso Será que pega no chão também? Bem mais legal E quanto mais escuro Melhor também, né? Nossa Tá escutando o filme aqui, cara E esse aí foi o vídeo Que você gravou ali Agora há pouco Sem imaginar Que o celular vai fazer isso, certo? É Fala pro pessoal do YouTube Que é verdade É verdade Gente, gostei Se inscreva no canal, então Se inscreva no canal Dá aquele joinha Dá o joinha E compartilhe Até o próximo vídeo E valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.